E qualquer coisa, podem escrever no chat, tá? Bom, eu sou a Andressa, como o Giovanni já falou. Vou aproveitar que a gente está agora com essa coisa web, então eu vou passar... Ah, gente, aparentemente eu esqueci que eu estou nesse computador e saí aqui o link que eu ia mandar para vocês. Para poder ir mandando os links já enquanto eu falo com vocês, que eu acho que fica legal. Então, sei lá, se quiserem acessar esse Instagram aqui, é um Instagram que eu uso para compartilhar conteúdo, às vezes tem uns tutoriais de Python, sei lá, umas coisas de bioinformática, umas coisas aleatórias, assim, quem sabe vocês gostam. Mas também... Eu sou da primeira turma, em 2011, velha, basicamente. Eu não sei se vocês passaram por isso, não sei como é que foi que vocês chegaram no curso de informática biomédica. Para mim, foi muito assim, estava em dúvida entre fazer ciência da computação e ciências biológicas. Se alguém se identifica com isso, manda um oi ali no chat, que vai ser legal saber. E daí saiu esse curso aí, bem no ano que eu estava fazendo vestibular. Amei, né? Se vocês tivessem saído depois, coitado de mim. Mas deu muito certo. Então, daí eu fiz o vestibular para o primeiro ano, entrei na primeira turma aqui no Curitiba. E eu gosto muito. Eu me apaixonei, sinceramente, assim, por tudo. Que o curso... Não só o curso, né? Mas a área em si de informática biomédica, tá, gente? Então, às vezes, o curso não define tudo, né? Que você pode fazer. Então, a área em si é uma coisa que eu gosto bastante. No caso, o meu maior interesse era a genética, da parte da biologia. E não tinha interesse específico em informática. Descobri durante o curso mesmo. Vocês já vão descobrir o que é. Eu estou terminando o meu mestrado em biotecnologia. Na verdade, eu já defendi. Falta só publicar o artigo, etc. Então, quase mestre. Então, mestre, quase mestre. Ali o disclaimer fica nisso. E tem esse... Eu fiz também dois anos, né? Na Apple Developer Academy. Se vocês não conhecem, joguem no Google aí. Porque é muito legal. É um curso sobre um monte de coisa. iOS, desenvolvimento design, etc. É super bacana. Para quem estuda, tem que ser estudante. Então, o momento talvez seja agora ou depois, né? Eu fiz isso enquanto estava fazendo o mestrado. Mas é bem legal. Queria contar um pouquinho mais para vocês. Porque a gente tem que começar assim, né? Eu vou começar um pouco da minha experiência na universidade. Para vocês terem uma noção de como você já consegue fazer coisas legais. Dentro da própria universidade. Então, você não precisa ter se formado para começar a fazer alguma coisa e ter alguma experiência máxima. Então, quando eu entrei ali em 2011, eu tinha muita vontade de entender genética. Então, eu já fui no departamento de genética, lá nos ciências biológicas. Eu falo assim lá, né? Não sei se vocês não estão muito com essa vibe de lá nos ciências biológicas. Mas quando vocês estiverem indo presencialmente, vocês vão sentir isso. Que é uma coisa que não é tão perto, mas não é tão longe. Mas é legal. Então, eu fiz isso que a gente chama de iniciação científica. Então, eu acredito que no decorrer da semana, para quem ainda não sabe, provavelmente eles vão explicar melhor sobre a iniciação científica, projetos de extensão que tem dentro da federal. Mas eu gostei muito de iniciação científica, porque é um jeitinho da gente se acostumar com pesquisa mesmo, né? A fazer pesquisa e ter uma noção do que dá para fazer dentro da área com informática biomédica. No caso que eu trabalhava, era mais bioinformática, né? Mas vocês podem, por exemplo, vocês não precisam ir no laboratório de genética, né? Eu fui nesse específico, de genética molecular humana. Tem outros laboratórios, mas na verdade tem biológicas inteiras lá, a saúde inteira, para vocês conhecerem. É um pouco assim, realmente é uma coisa de busca, assim. Dão uma olhada no site dos departamentos, vejam o que eles fazem com informática ou sem, para tentar descobrir o que vocês podem fazer. Mas é, eu acho que é um pouco tentativa e erro, sabe? Eu tenho bastante colegas que tentaram nos laboratórios e não deu muito certo, assim. Não gostou, não quis continuar. E é normal. Eu levei sorte, eu gostei muito desse laboratório e fiquei lá quase todos os anos na graduação. E, na época da minha graduação, eu também fiz um intercâmbio. Não sei se vocês ouviram falar de ciências de fronteiras. Era um programa muito massa, não tem mais. Não sei como é que vai ficar essa questão. Eu achei que tinha alguns programas aí no departamento. Peguei os tempos de ouro com esses ciências de fronteiras. Então, não sei como é que está a Unibral, que tinha um acordo ali com o departamento e essa mesma universidade lá da Alemanha. Então, talvez o Giovanni depois possa contar melhor para vocês isso. Eu trabalhei por um tempo no CIMEPAR, trabalhei no sentido bolsista, né? Ainda estava na faculdade. E o CIMEPAR é aí dentro, como se estivesse no Politécnico. Não é dentro da casa de vocês. O CIMEPAR é dentro do Politécnico lá. E é muito legal também. Eles gostam muito de ter gente da informática biomédica, de ciência da computação também, caso tenha alguém aí de ciência da computação. Se tiver, diga oi também para eu saber. Não queria também que vocês se sentissem completamente excluídos, mas também é um jeito que vocês também podem migrar para alguma coisa de bioinformática também mais para frente. Então, nada impede, né? Então, legal que vocês estão aqui. Obrigada por vir. Mas, enfim, o CIMEPAR é muito legal para fazer, para aprender desenvolvimento, principalmente, que eu aprendi lá a web, full stack, Node.js. Estou falando várias coisas para pegar algumas das palavras-chave para vocês. Mas, se nenhuma fez sentido, não tem problema, gente. Vocês vão aprender. Vocês estão aí para aprender, né? Então, mas também não se assustem se eu falar umas coisas que vocês ainda não conhecem. Tudo bem. Eu desenvolvi bastante, 3 ou 4 ferramentas de bioinformática durante a minha graduação. Algumas coisas estão no GitHub, outras não. Mas eu já passo o link para vocês no GitHub. Acho que é arroba valendo. Se quiserem dar uma olhada já. Mas, e uma coisa que eu queria trazer, aleatória, é eu participar, fazer atletismo. Eu até competi pela Federal num ano. Foi bem legal. Então, tem isso também. Vocês podem praticar alguma atividade física de interesse ou até de... Vocês não sabem que se interessa, né? Agora eu acho que não, né? Ficou estranho eu falar isso agora. Eu não sei como é que está agora. Mas, né, gente, fica aí, porque eu também, acho que eu comecei a praticar faz uns 3 anos que eu estava na Federal já. Mas foi muito legal e enriquecedor. Conheci bastante gente bacana. Então, já dá para ter uma noção, né? Que você... O curso, né? Na Federal vai muito além das disciplinas. Seja de informática biomédica, seja de ciência da computação, seja de qualquer curso. Dá para fazer muita coisa dentro da UFR. Então, aproveitem muito isso. Isso vai dar uma boa experiência para vocês já. Um pouquinho mais da minha experiência. Eu comentei que eu não sabia muito bem o que eu gostava de informática, né? Eu gostava de informática no geral, computador, etc. Mas eu descobri, apaixonada por desenvolvimento mesmo. Eu simplesmente amo resolver problemas, sentar, ficar codando. É comigo mesmo. Eu gosto muito. Tanto que é bem comum eu acabar fazendo isso independente do lugar que eu entre. Eu vou resolver alguma coisa fazendo algum código, alguma coisa assim. Esses... Eu gosto muito de desenvolvimento de aplicativos. Então, eu trouxe aqui alguns aplicativos que eu trabalhei. Eles estão todos na loja. Alguns não estão na loja do Android. Porque disponível para Android está só o half-tap ali, aquela abelhinha. E o Gameomics. O Gameomics é bem legal porque ele nasceu de um projeto de pesquisa. Quando eu estava trabalhando no Instituto de Pesquisa, o Pelé Pequeno Príncipe. E a gente criou, ideou ele. Fez, assim, uma versão MVP. E depois o Complexo abraçou o projeto. E a gente fez uma versão com a carinha, né? Do príncipezinho ali e tal. Então, esse é bem legal. Porque esse joguinho é um jogo educativo. Ele explica como um pouco de bioinformática. Mas mais as técnicas de biologia molecular envolvidas também nesse contexto de diagnóstico, de clínica, etc. Então, é legal. Mas é voltado justamente para pessoas que estão na gradação ou na pós. Então, talvez no começo o conteúdo se dê uma assustadinha. Mas é legal. O half-tap é joga se você tiver coragem. Eu fiz esse jogo junto com uma amiga. Realmente, é um joguinho difícil. Depois me conta se vocês jogaram e se deu certo. Obrigada, Giovanni. Obrigada mesmo pelo apoio. Giovanni disse ali no chat que ele gosta do jogo. Realmente, nem a minha mãe joga mais. Então, veja o nível, né? Aqui, eu tinha comentado das ferramentas, né? As ferramentas que eu fiz durante a gradação, a maioria está nesse link. Só que eu acho que ontem eu vi que ele estava fora. Vou ter que falar com o pessoal aí para ver se a máquina virtual está... dormindo, no caso. Mas, se vocês quiserem acessar mais para frente, para ver se voltou. Mas tem umas ferramentas legais lá. É uma ferramenta web, assim, de integração de dados, basicamente. E uma ferramenta para desenhar genes. Mas os pacotes Python e os scripts estão online no GitHub. Nesses dois GitHub aí que eu comentei com vocês. Um pouquinho, então, desenvolvedor de aplicativos e bioinformato é basicamente essa minha experiência, assim, o mais recente, no caso, né? Só para pontuar. Então, eu comecei... Não é que eu fiquei também de cinco anos, né? Nesses dois... Cada um desses dois lugares que estão ali. O Laboratório de Genética Molecular Humana e o Instituto de Pesquisa pela época do Príncipe. Mas eu comecei nesses lugares, nesses anos. Claro que em 2011, ali, eu ainda era a iniciação, né? Não é um trabalho formal, né? É bolsista de ser. Mas eu gosto de comentar como uma boa experiência que me ajudou muito. Se quiserem saber mais detalhes especificamente do que eu estava fazendo, exatamente quais projetos eu criei, quais eram as tarefas de bioinformática nesses lugares, dá para olhar no meu LinkedIn ali. Que eu costumo detalhar muito bem o que eu faço, assim, que tipo de ferramenta que eu trabalhei, etc. Eu resolvi não falar muito sobre isso porque eu acho que ia ficar muito técnico, tá? Então, mas se quiserem saber melhor, tá ali. E mês passado eu comecei um trabalho novo na Thermo Fisher Scientific, como também especialista de bioinformática. E estou bem contente de estar trabalhando com bioinformática. Eu gosto bastante mesmo, é muito legal. Eu sou um pouco viciada em Hackathon. Descobri também esses últimos dois anos. Então, participei desses aí. Esses foram bem populares ano passado. Não sei se chegou na rede de vocês. Até eu e o time, né? Eu e o time, né? Nunca sou eu sozinha. A gente ficou em primeiro no Hackathon da CCR. O primeiro que teve, né? Não desse ano. Esse ano teve outro. A gente não participou. O Megahack Women. O Emprenda GetNet também. A gente ficou em primeiro. E esse último ali, o SwiftUI Jam. Era uma competição específica de SwiftUI. que é uma tecnologia que a gente usa para fazer as telas no iPhone, por exemplo. E até o Vinícius, que está aí, participou junto. E a gente ganhou um prêmio com uma nomeação das melhores animações. Então, foi bem legal essa participação também. Mas o que eu quero dizer aqui com os Hackathons é o seguinte. Então, a ideia é trazer também o que cabe nessa coisa de mercado de trabalho. O Hackathon, às vezes, é alucinante, é rápido, é um pouco estressante, talvez. Mas ele é muito legal, porque te ajuda a aprender muita coisa num tempo curto. Por exemplo, em alguns Hackathons, eu não estava programando. Na verdade, acho que só em dois ou três eu estava. Os outros, eu estava trabalhando com alguma outra coisa. Alguma outra coisa que é o que precisa. Ah, design, né? Business. Então, você vai estudar durante o Hackathon para fazer alguma coisa. Então, eu acho que é uma experiência bem legal, assim, né? E é bacana para colocar no currículo, né? Também. Então, fica... É legal que você tenha essas premiações ou, enfim, interesse mesmo de participar das coisas. Tá. Então, agora vocês conhecem um pouco mais sobre mim. Mais no sentido... Sobre profissional mesmo, né? Que é importante saber também por que eu estou aqui também, né? Senão, o que essa pessoa aí, o que ela está fazendo da vida dela? Vem falar de mercado de trabalho de informática, né? Vocês sabem um pouco mais sobre isso agora. E eu queria trazer um ponto. E eu vejo muita gente discutindo isso, sabe? Falando, ah, por que eu vou fazer uma gradação? Talvez, em algum momento, vocês tenham... Fiquem... Tenham um cansaço mesmo durante a gradação, sabe? Às vezes, cansa porque dá um trabalho mesmo. Não é uma coisa trabalhosa, assim, né? As matérias em si, às vezes, são mais difíceis e são mais fáceis. Mas todas são um pouco trabalhosas, assim, né? Então, você é bastante coisa para fazer. Então, aí, eu vejo muitas pessoas perguntando, assim, Ah, mas as pessoas estão trabalhando como... Elas conseguem trabalhar como desenvolvedoras. Elas nem precisam do diploma e tal. Então, eu resolvi trazer alguns pontos nesse sentido para vocês, assim. Por que fazer, né? Uma graduação e o que isso tem a ver com o mercado de trabalho. Um disclaimer é... Eu não acho que ninguém é obrigado, entendeu? Não acho que fazer uma graduação vai te... É... Necessariamente colocar... Nossa, é o melhor do mercado de trabalho. É a melhor pessoa, mais qualificada. Não. Cada um vive as experiências em cada lugar que passa. Mas eu acho que nem deveria existir, na verdade, essa... Essa... Birra, assim, sabe? Então, o meu ponto que eu queria trazer, assim... E a graduação, vocês devem ter percebido. É uma coisa rica. Principalmente na federal, né? A gente está falando de um lugar que tem um monte de coisa. Então, você pode aprender, além do conteúdo base, né? Das disciplinas, que... Gente, acredito ou não, mas... Muita coisa que a gente... Eu lembro, às vezes, das aulas, claramente, assim, sabe? De banco de dados, algumas outras coisas, de padrões e tal. Dos professores comentando algumas coisas. Às vezes, eu estou lá no... E eu lembro que aquilo foi comentado. Não estou dizendo que tudo é 100% utilizado, né? Claro, vai depender da área que você vai. Mas tem sentido, certo? Então, os conteúdos base das disciplinas são máximos. E são bastante úteis. E tem um processo muito legal, às vezes, que você... Que talvez algumas pessoas precisem, outras não. Que é aprender a aprender. Às vezes, pode ser que... O jeito que você estudava antes de entrar na federal. Ou, né? Em qualquer outro lugar. Não seja o melhor jeito para estudar para você. Então, às vezes, você vai ter que se ligar nisso também. Então, quando você aprende a aprender. Se virar, encontrar as coisas. Isso ajuda muito. E, às vezes, você está tentando estudar de um jeito que não é o melhor para você. Então, também cuidado com isso, tá? Mas é muito sobre... Porque a gente está numa área bem de tecnologia, né? Então, a gente não pode parar no tempo. Então, a gente está o tempo inteiro se atualizando, estudando, etc. É uma coisa comum, assim. Mesmo a pessoa que não vai se formar, por exemplo, preferiu não terminar a graduação ou nem começar. Está trabalhando com desenvolvimento. Ela não pode parar no tempo. Porque as tecnologias não param, né? Você tem que estudar arquitetura, engenharia de software, essas coisas. Melhores padrões, etc. Então, isso é o tempo inteiro. Então, a vida da universidade é super legal. Tem... Talvez eu esteja falando alguns nomes que ainda não faz sentido. Mas tem o PET, né? Tem a extensão, a pesquisa com a iniciação científica, prática esportiva. É muito legal. E, felizmente, infelizmente, aí vai de cada um. Diploma, muitas vezes, é pré-requisito. Para todas as duas vagas de informática que eu trabalhei, né? A que eu estou trabalhando agora e a que eu trabalhei antes, tinha que ter diploma. Mandei foto, sei lá. Mandei o do diploma de graduação. Então, quando eu trabalhei profissionalmente como desenvolvedora Backage, IOS, enfim, não precisava. Enfim, mas aí, por isso que eu digo, vai depender do que você quer fazer. Se você quer trabalhar com bioinformática, provavelmente vai precisar. As outras áreas de saúde e processamento de imagens, sinceramente, eu não sei dizer. Mas, muito provavelmente, processamento de imagens, dependendo do que você for trabalhar com aqueles equipamentos, etc. Sei lá, da CIMES, essas coisas que eles devem pedir também. Acho que para o exterior também varia muito. Eu tenho colegas que trabalham remotamente ou, enfim, presencialmente. Acho que na Europa, principalmente, talvez eles não peçam. Mas algumas vagas específicas nos Estados Unidos, por exemplo, já conheço gente que não conseguiu nos finalmentes porque não tinha o diploma. Então, caso você queira, sei lá, ler mais sobre isso, sobre essa questão, esse dilema, sei lá, se você está na dúvida, lê esse livro, é muito legal. Esse livro não vai te deixar rico do Startup da Real. Talvez vocês já tenham ouvido falar. Ele tem um capítulo inteiro sobre isso, assim. Por que terminar a faculdade? Então, vale a pena. Vou tentar ajudar vocês a responder uma pergunta que vocês talvez vão responder bastante. Quem está fazendo informática biomédica, quem está fazendo ciência da computação, talvez vai ter que responder. E o que é esse outro curso que tem ali? Aí vocês também vão estar mais... Agora vão estar sabendo mais como responder isso. Essa definição daria para usar também só para cada uma das sub-áreas, digamos assim. Mas é uma área do conhecimento que vai o quê? Vai utilizar a informática para trazer significados para dados biológicos. Vai resolver problema, vai resolver pepino biológico, basicamente. Então, qual a ideia? A gente tem dados, que eu já dou alguns exemplos, dados biológicos, biomédicos, médicos. E a gente tenta dar um significado para isso. O que isso significa para alguém? Não diretamente, mas a gente tenta fazer várias coisas para tentar dar significado. para alguém ou alguma coisa. Então, esses dados, vou dar exemplo no contexto agora, tudo voltando agora no contexto de informática biomédica, seria os dados, sequências de DNA. Eu pensaria isso ali, pessoal, em strings, né? Dados epidemiológicos, talvez dados tabulares, né? Imagens médicas, dados genéticos, exames, artigos científicos, dados bioquímicos, histórico médico, dados sobre proteínas. Então, tudo isso é dado biológico que eles estão aí. Você pode, de repente, trabalhar com um deles específico ou fazer também alguma integração. Mas quando eu digo, assim, técnicas de informática, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer qualquer coisa, assim, basicamente, de informática, assim, que vocês vão aprender durante a graduação também. E algumas coisas, talvez, vocês já saibam. Então, o que eu preciso fazer com esses dados? Um grande problema, às vezes, é armazenar, processamento, formatar os dados, filtrar os dados, exibir os dados. Alguém vai ter que interpretar, porque, às vezes, não é você que interpreta. Normalmente, não é você que interpreta, na verdade. Na bioinformática, normalmente, não é a gente que vai dar a interpretação final dos dados. Laudo, jamais, né? Então, só para vocês terem uma noção. Então, até, na verdade, isso é bem interessante. Para vocês pensarem que é bem interdisciplinar, né? Então, você não vai conseguir, provavelmente, trabalhar sozinho ou sozinha, né? Com essas áreas de atuação de informática biomédica. São áreas que elas... Eu acho que isso também, na verdade, é a verdade para desenvolvimento no geral e ciência da computação também. Mas, talvez, vai existir alguns casos específicos que não precisa de tanto contato humano, assim, né? Tanta conversa. Porque você tem que conversar, né? Com os outros profissionais que estão trabalhando com você. Então, se eu pudesse definir, e eu defini, com pouca dificuldade, porque quando a gente pensa em elaborar, desenvolver, às vezes, você pode pensar que é só um software, mas não necessariamente, né? De repente, você pode ajudar a desenvolver um produto ou alguma outra coisa específica. Mas a ideia é que os dados que você vai estar trabalhando são dados biológicos. Então, essa é uma diferença principal, assim, que eu enxergo entre, né? Ciência da computação e informática biomédica. Então, a gente tem... Dentro da informática biomédica, essas três grandes áreas de atuação. Vocês devem ter lido isso em algum momento, né? Na página do curso, é bem isso aqui, né? Informática, processamento de imagens médicas e sistemas de informação e saúde. Eu não posso falar muito sobre o mercado de trabalho de processamento de imagens médicas e nem sistemas de informação e saúde. Eu posso falar mais sobre bioinformática, que é onde eu tenho mais experiência, assim, né? Então, eu resolvi, nesse sentido, daqui pra frente, afunilar mais pensando em bioinformática, tá? Mas, é... De repente, se alguém tiver algum interesse específico nessas outras duas áreas, me manda uma mensagem depois, que eu tento achar alguém que trabalha com isso pra tentar sanar alguma dúvida, alguma questão. É... Eu tinha comentado já, mas eu vou repetir, porque isso é muito importante. Essas... A informática biomédica, essas três sub-áreas e qualquer outro sub-área que apareça, que eu não mencionei, porque as coisas, né, são... Elas mudam. É bastante interdisciplinar. Então, por exemplo, em bioinformática, eu não consigo executar algumas tarefas sem... Várias, na verdade. Sem conversar com alguém da... Alguém da biologia, alguém da biomedicina. Que, normalmente, é a pessoa que tá coletando os dados, por exemplo. Então, você vai ter que trabalhar com essas pessoas, sabe? Que geram os dados. E com a pessoa que, lá na frente, tá interessada nos dados pra interpretá-los. Então, é... Tem bastante gente de diferente contexto. E, normalmente, eles não entendem tanto de informática. Então, não dá pra... Você, por exemplo, vai explicar o que você fez, você tem que tomar cuidado com o que você explica. Tem que ter essa... Essa... Essa realmente... Assim, tentar ser, às vezes, menos técnico quando fala, etc. Então, enfim. Mas eu acho que... É... Ter uma boa comunicação é uma coisa bem importante. E não é uma coisa que, às vezes, a gente tem já, né? De cara, assim, né? A gente tem que estudar também como se comunicar bem. Faz parte. Tudo que você acha que... Que, às vezes, você não tá dando... Não consegue tão bem... Você consegue aprender. Então, é... Isso é bem importante ter em mente. E... Você... Dentro dessas três sub-áreas aqui... Então... Tinha comentado, né? Informática biomédica, bioinformática, procedimento de imagens, sistema de informação e saúde. Dentro dessas três sub-áreas, você pode trabalhar na pesquisa, na indústria, nas startups, em clínica. Você tem várias opções, né? Aí vai também do seu interesse. Eu, quando comecei, eu queria fazer doutorado. Hoje em dia, no, no. Não quero, sabe? Não acho nada errado fazer. Mas é que eu realmente perdi o interesse, entendeu? Eu prefiro mais a indústria mesmo, como... Eu acho... É mais interessante pra mim. Mas eu acho que... Eu, mesmo trabalhando, né? Numa empresa, eu não paro de ler artigo. E de me atualizar, entendeu? Então, no final das contas, você segue estudando sempre, né? Mas é bem diferente, né? As dinâmicas, né? As responsabilidades e também as pressões, né? As pressões dessas... Da pesquisa, da indústria, da startup, da clínica, são diferentes. Então, é uma coisa também que tem que sentir. Por isso que é legal entrar no laboratório durante a graduação e fazer o estágio, enfim. Então, quando eu falo aqui que tem diferentes... Essas áreas, elas são... multidisciplinares, tem profissionais de diferentes contextos e dentro dessas... Dessas três áreas, você vai ter mais ramificações. No caso, aqui eu trouxe exemplos de bioinformático. Mas... Por exemplo, a gente tem análise de sequências, a gente pode fazer... Detectar variantes, por exemplo, no contexto clínico pra tentar ajudar num tratamento específico pra alguém que tá esperando, né? Alguma resposta nesse sentido, algum medicamento que pode ser usado de acordo com essas análises que a gente faz pra identificar que diferenças tem entre o meu material genético e o da pessoa, por exemplo, né? Se você pensar assim. A gente tem análise de expressão higiênica, bioinformática estrutural. Então, esses nomes, talvez, sejam agora, não façam sentido. Mas, caso você goste de bioinformática e você fique em dúvida o que você vai querer fazer, sugiro passear lá nos ciências biológicas. Entra lá nos departamentos, converse com as pessoas. Eu... É... Pode ser... O pessoal da botânica pode parecer que não, mas eles fazem bastante coisa com... com... com R também. Por exemplo, R é uma linguagem específica que vocês vão aprender. Mas eles têm várias coisas bem interessantes de análise em todos os departamentos. Todo mundo, na verdade, ele precisa de análise de informática, sabe? Então, é... Façam isso. Busquem as pessoas e conversem com elas. É bem importante. É... Eu não queria... Não quero aprofundar muito em coisas técnicas, porque eu acho que não faz tanto sentido. Mas eu acho que eu também vou trazer algumas palavras. Sei lá, vocês tiram uma foto, de repente, um dia, vocês vão falar, nossa, o que eu posso fazer aqui? Será que eu tá... O que mais que eu posso fazer de bioinformática? Sabe? Lá na frente, sei lá, quando vocês tiverem uma noção melhor do que vocês querem fazer, às vezes vocês retomam esses pontos e podem escolher alguma... Ter alguma curiosidade específica. Podem vir falar comigo de alguma coisa também, fique à vontade. Mas quando a gente fala, por exemplo, de bioinformática, então, cara, eu não queria deixar muito... É pra vocês verem como é ramificado. Vocês podem fazer 500 mil coisas. Então, bioinformática, aí comentei que tem, por exemplo, sub-áreas dentro da bioinformática, elas podem estar em pesquisa, indústria, etc. E ainda você pode, na verdade, fazer coisas diferentes. Você pode, então, fazer análises, mas você também pode desenvolver. O que é fazer análise? Análise é você usar uma ferramenta que existe, chegar de um ponto e ir pro outro. O que é desenvolver uma ferramenta do algoritmo? É sentar, estudar algum conceito, né? E desenvolver do zero alguma solução pra um problema. Um problema é que não existe, né? Você não precisa reinventar a roda toda vez que você vai fazer. Então, por isso que é bem importante esse trabalho de pesquisa, de saber o que já existe e quando você vai resolver algum problema. Também dá pra trabalhar com educação e suporte, então, ensinar as pessoas como fazer as coisas. E é muito importante em bioinformática, né? A administração das máquinas servidoras. Então, saber configurar as coisas pras coisas ficarem funcionando. Então, aprendam linha de comando. É importante se você quer trabalhar com bioinformática. Aqui, eu, agora, voltando um pouco mais, assim, pro mercado de trabalho, né? Também. Então, a gente, vocês veem que vocês têm muita opção. Talvez algumas não façam sentido agora porque são nomes, ah, análise de sequência, análise de variante. Não, não faz, às vezes não faz sentido, né? Mas, então, eu chamaria isso como uma coisa mais técnica. Então, essa questão técnica, por exemplo, ah, você entender o que que é DNA, o que que é proteína, como que eu comparo, o que que eu estudo, onde eu vou, em qual a base de dados eu vou, quais arquivos tem. Essas coisas são mais técnicas, assim. Então, vocês vão encontrar isso durante a graduação, o que que tem em cada, o que que se precisa saber, assim, nesse sentido, né? E também com a experiência ali, porque ninguém também vai, vocês não vão começar já resolvendo problemas enormes, né? Provavelmente, quando vocês entrarem em algum lugar, seja em ciências científicas, seja no estágio, independente, vocês começam com uma coisa mais palpável. Então, vocês vão aprendendo o que que vocês precisam saber tecnicamente. Então, eu não quis elencar o que vocês precisam saber tecnicamente, porque pode ser N coisas. Mas, são duas coisas que vocês precisam saber e tem que melhorar bastante, independente da habilidade técnica, que é a comunicação, que, às vezes, é mais fácil para alguns, mais difícil para outros. Eu, por exemplo, eu me enquadro nas pessoas que têm dificuldade. Hoje mesmo, eu estava numa reunião, daí eu falei, depois que passou, eu falei, putz, acho que, no bono, não entendeu o direito que eu quis falar e, às vezes, não é culpa de quem está ouvindo. É um meio termo, mas a gente tem que tentar melhorar e entender como que as pessoas estão, se elas estão realmente entendendo o que a gente está falando. E é difícil mesmo, gente. Eu, sinceramente, estudo isso mesmo. Eu vou lá e leio o livro sobre comunicação não violenta, sobre comunicação em geral, sobre relações humanas, porque as pessoas, às vezes, são... É difícil, às vezes, se relacionar mesmo e conversar e tudo mais. Então, o que for difícil para você, você vai ter que estudar, basicamente, é isso que eu quero dizer. Então, eu queria apontar que comunicação é muito importante. Você tem que ouvir as pessoas, o que elas têm a dizer, contribuir no que elas te disseram e esperar que elas contribuam com você. Não acho que vocês vão ter a solução para tudo. não trabalhem sozinhos. Tentem trabalhar em equipe, é muito bom. Trabalhem em equipe. Pois é. Então, daí você tem uma boa comunicação, você escuta as pessoas, você vai ter esse interesse em trabalhar em equipe. Claro que a gente... É complicado isso agora, porque a gente... Eu, particularmente, eu gosto do meu momento ali com o meu editor de texto, com a minha ideia, com o meu problema, com o negócio que eu preciso codificar e resolver. Eu gosto disso. Eu gosto desse momento mais realmente de sentar e produzir alguma coisa, escrever código, porque eu gosto bastante de programar. Mas eu não acho que você precisa... Você saber se comunicar e trabalhar em equipe não significa que você não vai ter esses momentos, sabe? Então, só tem agregar. É aquilo que a gente chama de soft skills, né? Vocês vão ver que se fala muito nisso, muito nisso, tanto para a pessoa desenvolvedora, para a designer, para qualquer área, de como a gente precisa se comunicar e saber resolver as coisas que aparecem do lado, problemas em gerais. Então, eu acho que eu falei o suficiente sobre isso, né? Comunicação é trabalho em equipe. Não esqueçam disso nunca. Sobre as vagas no mercado, que eu acho que isso interessa bastante vocês. ultimamente, até por conta da situação que a gente está, né? Pandemia, cresceu bastante o número de vagas, né? Da área de tecnologia, saúde, informática, informática no geral, assim, né? Então, cada vez tem mais também, além de novas startups criando coisas legais também, com gente precisando de gente especializada, precisando de gente que sabe resolver o problema, biológico ou não, enfim, isso não há dúvidas, né? E assim também como tem mais vaga de gestão, design e projetos, soluções. E vocês são pessoas que vão poder trabalhar com isso também. Por exemplo, ah, putz, não gostei tanto de programar assim, sabe? Você vai ter que passar pelo curso que tem bastante programação, mas você não é obrigado, você não tem essa obrigação de trabalhar como pessoa desenvolvedora mais para frente. Vocês podem trabalhar como product manager, como designer também, entendeu? Design é super legal, estude no design, gente. Se vocês querem desenvolver ferramentas legais, estude no design também, porque ajuda muito. Eu vou trazer um ponto só assim que eu acho que a área acadêmica é bastante competitiva também, as pessoas acham que não, às vezes, mas eu acho que é, porque vai afunilando muito. Você do mestrado e tal, realmente diminuiu o número de bolsas de mestrado e doutorado, mas ainda parece que é bem possível fazer assim, se você tem muita vontade. Mas a gente vê que, por exemplo, para ser professor ou professora de universidade e tal, realmente tem um funil, né? Então, não é todo mundo que vai conseguir ficar como professor ou professora nas universidades. Então, a sorte é que tem institutos, etc. Então, tem outras opções para essas pessoas continuarem trabalhando com pesquisa. Então, só queria pontuar isso, assim, que eu acho que enquanto eu vejo muita vaga, assim, de mercado de trabalho, etc., de informática, de outras, né, atuações também da pessoa em formato biomédico ou de cientista da computação, eu acho que na parte, essa é uma opinião, assim, mais baseada em observação mesmo e os meus colegas, assim, né, que são doutores, né? Pessoas que teriam interesse em ser professor ou professora, né, na universidade, realmente isso tem um funil bem grande aí, ou pequeno, enfim, depende como se interpretar. Um ponto que eu queria comentar é que os egressos e egressas do curso de informática biomédica, acho que são mais de 20 agora. A última vez que eu olhei estava todo mundo empregado, então, legal, né, no LinkedIn. Se vocês quiserem, eles trabalham, nossa, as pessoas trabalham com um pouco de tudo, assim, tem gente com desenvolvimento, tem gente com machine learning, trabalham com machine learning, então, é muito legal. Então, eu sugiro que procure no LinkedIn, eu acho que LinkedIn, gente, não tem como fugir, se você quer, se as pessoas entrem em contato com você, conheça o teu trabalho de, né, técnico, se você quer realmente ter, começar ali, ter, né, acesso ao mercado de trabalho, eu acho que é muito importante ter LinkedIn, porque as pessoas entram em contato mesmo para saber se você quer trabalhar, você fica sabendo das vagas, eu acho que faz todo sentido, então, podem adicionar do LinkedIn, fique à vontade, adicione outras pessoas de informática biomédica também, ou de ciência da computação, que fazem algo que vocês acham interessante. a gente às vezes acaba não gostando tanto do LinkedIn, só que ele é, eu uso um pouco, eu até gosto, mas se você não gosta, crie o hábito, faça, atualize teu perfil, complemente as informações, é bem importante, acho que não tem como fugir mais, sabe, o LinkedIn é, acho que é a porta de entrada mesmo, assim, para essas coisas, porque, querendo ou não, ou é isso, ou você conhece alguém, então, é mais fácil conhecer um monte de gente no LinkedIn, ter esses contatos e conhecer as pessoas, que te falem, que te comentem, ah, tem uma vaga, porque às vezes, você é ótimo, aquela pessoa certa para a vaga, mas você não sabe que a vaga existia, como é que você vai, então, eu acho que não tem como fugir do LinkedIn, acho que é super importante. Tá, agora aqui, aquelas palavras, para vocês levarem no coração, então, busque o caminho de vocês, eu falei um pouco do meu caminho, mas o caminho de vocês, deve ser completamente diferente do meu, não precisa fazer nada assim, a gente comenta, precisa ter uma noção de como, o que, o que dá para fazer, o que, né, o que vocês deveriam fazer mais, na verdade, né, fora do que eu fiz, e eu entendo que algumas pessoas, às vezes, não vão ter essa oportunidade, infelizmente, de viver assim, tanto na federal, porque, talvez, tenha que trabalhar, etc, então, é, mas eu acho que, mesmo no trabalho, né, você pode ganhar uma experiência legal, mas eu entendo que, quando eu falo assim, eu não queria botar impressão em ninguém, sabe, então, se você não tem como, você, sei lá, viver federal, fazer decisão científica, fazer atividade física, isso não vai te tornar uma pessoa pior, necessariamente, não vai mesmo, entendeu, é só, eu queria abrir esse disclaimer, porque eu sei que tem gente que provavelmente tem que trabalhar, né, então, é, isso é importante, no mais, se você não precisa trabalhar, viva a universidade, pelo amor de Deus, é, tá, então, é, busque, né, para o que você quer resolver, às vezes, você não sabe ainda o que você quer resolver, então, é, entre no PET, entre no C3SL, vá lá na genética, na bioquímica, na bioinformática, lá, que tem também, né, ali no, na escola técnica, também tem, após, e também as disciplinas de gradação de bioinformática, tem algumas coisas bem legais ali, queria apontar a Apple Developer Academy de novo, se você tem interesse em desenvolver, é, aplicativo, aprender a construir soluções do zero, etc, também, enfim, é um ambiente muito massa, eu super recomendo, é, caso, tem um, eu fiz esse curso uma vez, esse Aprendendo a Aprender, e eu achei muito massa no Curseira, que realmente explica um pouco, assim, ajuda, assim, a gente achar como que é o melhor para você, para você aprender, é, então, eu recomendo esse curso também, busquem lá, Aprendendo a Aprender, ele é inglês, mas tem legenda, e todos os quiz são em português também, e eu queria também comentar, uma das últimas coisas, é que tem união e se ajudem, vocês vão ver que tem diferentes pessoas, você, na informática biomédica, acho que são 30, assistam computação, 60, não lembro, mas cada um carrega a sua história, cada um é diferente, algumas pessoas vão ter mais facilidade, outras vão ter menos, algumas pessoas vão falar melhor, outras não, mas se ajudem, sabe, não, tentem, tentem ver realmente o que que a outra pessoa pode precisar, o que que você pode ajudar, estudem juntos, não deixem para depois, que as coisas a comum, vai ficando difícil, tem umas matérias que não são fáceis mesmo, vai ter sempre alguém que vai, tudo vai ser fácil, mas não tem jeito, sabe, entendam o outro, a outra pessoa é diferente, e ela vai trazer coisas diferentes, e com certeza vai te agregar em alguma coisa, em algum momento, então, se ajudem, e muito obrigada, agradeço pela atenção, por vocês estarem aqui, e desejo para vocês o melhor, nessa nova jornada. E se tiverem perguntas, e quiserem que eu fale alguma coisa a mais, de outra coisa, podem escrever no LinkedIn, manda ver. Pode mandar no chat, pode abrir o microfone e falar também, pode... Fala comigo, Vitória, manda mensagem lá, que... Daí, eu te ajudo, que se precisar. Oi, uma pergunta aqui. É tranquilo arranjar, desculpa, iniciação científica, com ou sem bolsa, na área de bioinformática, mesmo sendo bacharelado de ciência da computação, porque a gente não tem essa parte de biológica, e tudo mais? Tá. Então, a bolsa, bolsa e sem bolsa, eu estou com medo de falar sobre, porque eu não sei como é que está, a questão de bolsa de ciência científica mesmo, assim, né? Eu acho que... Eu acho que as chances da pessoa de ciência da computação e de outra área vai depender do que é a vaga específica, né? Mas, normalmente, se você... Eles realmente precisam de alguém que entende, sabe, de como desenvolver um script, desenvolver alguma coisa, analisar, organizar os dados melhor. Então, eu não acho que ali, dentro da federal, para a ciência científica, se tiver, vai depender, assim, às vezes eles fazem prova, então, talvez, se a prova tiver conceitos biológicos, talvez eles se batam um pouco mais. Daí vai depender da avaliação e como é que é feito, assim. Eu acho que eles não... Não existiriam uma coisa assim, sabe? Ah, de ciência da computação... Não sei exatamente se é nesse sentido que você queria dizer, mas eu não acho que existem medidas no caso do curso, assim, sabe? Vai depender do que eles precisam da pessoa, para quê, né? Às vezes tem algum projeto que, na verdade, não entraria nem em informática biomédica nem em ciência da computação, porque eles precisam de alguém da biomedicina para fazer as coisas na prática, né? Então... Mas eu quero dizer, assim, que vai depender de cada um, eu acho, sabe? Então, o processo normalmente envolve talvez uma prova, quando eu fiz era uma provinha e daí tinha entrevista e tal e daí entrou, na verdade, duas, três pessoas, sabe? Para ser em bolsa realmente é mais fácil, né? Entra todo mundo, quase, assim, que demonstrar interesse, né? Tipo, que passa o mínimo ali, assim, todo mundo não dá porque, né? Dez pessoas, né? Tem que entrar no mínimo duas, três, mas, digo, se você tiver... Se você demonstrar tiver o interesse mesmo, isso que é mais importante, você não precisa saber, na verdade, sabe? Quando eu entrei ali na instituição científica, eu sabia... Fiz a prova de genética, mas é que genética era... Eu estudava muito por conta, assim, eu gostava muito. Fui relativamente bem, assim, mas eu fui na entrevista e tal e não fui só eu, sabe? Chamaram outras pessoas da área biológica também. Então, eu quero dizer o seguinte, vai depender mesmo da vaga, que é, assim, do laboratório específico, mas eu acho que eles não diferenciariam, assim, não seria mais fácil ou menos fácil por causa do curso. Talvez seja mais difícil para você se você não sabe mesmo algumas coisas, né? Para fazer a prova, se tiver e tal. Mas eu acho que eles amariam, assim, sabe? Independente se você é da informática biomédica ou da ciência da computação. Não tem esse problema, não. Você aprende na prática, gente. Sinceramente, assim, os problemas em si é na prática, porque mesmo que você aprende ali na disciplina, ah, o DNA é assim, a proteína é daquele outro jeito, é só quando você vai analisar mesmo e estudar um pouco mais a fundo que você vai entender as diferenças e por que que importa, sabe? Então, eu acho que a prática... Eu divaguei um pouco, mas eu tentei dizer que se você está interessado, vai e faça, porque com certeza vão gostar muito do pessoal de ciência da computação também na bioinformática. Entendi. Obrigado. Imagina. Só uma dúvida que você deu uma dica para a gente estudar design, você acha que seria interessante, você recomenda alguma coisa, por exemplo, para quem está vindo da informática biomédica ou da ciência da computação para chegar nessa área, assim? Eu, quando eu comecei, na verdade, assim, os primeiros passos ali em design foi, na verdade, nas aulas ali da federal mesmo, né, se você desenhar as telas, mas não é design, né, assim, por dito, não era estudado, né, era só as tentativas ali, né, de prototipar as coisas e tal. Mas os primeiros contatos mais a fundo foram na Apple Developer Academy, que lá você... É para ensinar tudo, assim, sobre ciclo de desenvolvimento, desde a concepção até a codificação, né, é muito legal. Mas o que eu fiz foram alguns cursos online. eu lembro que eu fiz um... Fiz um... É... How Bootcamps. E... E alguns livros também. É... Não me faça pensar... Então, tem esse livro aqui. Esse aqui é muito bom. Principalmente para quem quer fazer alguma coisa web e tal. Esse. Não me faça pensar. Do... Do Steve Krug. É muito bom. Eu gosto. É... Então, você pode ler alguns livros aleatórios sobre design. E... É que eu não tive muito em HC durante a graduação. Não sei se mudou isso, mas é... É que é um... É que... Quando a gente fala, assim, às vezes... É... Eu não... Não quero comparar as coisas, né? Mas eu trabalhei mais... Eu aprendi mais com... UX Design mesmo. Na... How Bootcamps. Eu vou colocar aqui o nome, daí vocês procuram. Mas eu fiz o Bootcamp deles, que na época até foi de graça, mas agora acho que não tem mais turmas gratuitas. Mas foi incrível para mim. Aprendam Design. Ciência da Computação, Informática e Biomédica. Não precisa trabalhar como design, veja. Não trabalhem como design. Mas... É muito mais fácil para você desenvolver uma coisa legal. Às vezes, fazer um protótipo, sabe? Você fica um pouco mais livre. Até... Ajuda mesmo no... No bom gosto mesmo, sabe, gente? Combinar as coisas e tal. Você vai pegando o jeito e vai conseguindo fazer umas coisas mais apresentáveis, assim, sabe? Lembrando, você não vai trabalhar sozinho e fazer tudo do zero. Mas, digo... Não, no Hackathon é super útil, né? Em alguns projetos, assim, é legal também. Até põe uns slides, né? Eles conseguem uns slides mais legais. Enfim. É isso. Albert Camps. Livros. Lídeos. E as matérias do IHC também. Eu acho que a professora Natasha, né? Parece que é bem legal. Aqui, sabendo. Nessa parte de experiência do usuário e tal. Então, se alguém quiser. Vocês têm mais perguntas, dúvidas? Bom, então... Acredito... Está digitando ali. Vamos ver. Giovanni caiu? Não, é que ele estava digitando. Eu esperei. Mas, então... Ah, tá. Então, a gente quer agradecer, então, a sua presença aqui, Andressa. Foi, com certeza, uma conversa muito legal. Tem bastante coisa que a gente pode aproveitar. Eu acho que é sempre... Eu gosto muito de você na semana de calor, também. Quando você veio, eu acho que você sempre traz coisa interessante. Eu acho que é muito boa essa visão de alguém que já passou pelo que a gente está passando. Eu acho que dá um gás para a gente mesmo continuar. Então, muito obrigado pela sua presença. Está sempre convidado para voltar. E é isso. Também muito obrigado por todo mundo que participou. Eu mandei o link ali da lista de presença. Quem ainda não assinou, vou mandar de novo. E mais alguma dúvida? Mais alguma coisa? Pode falar também. E é isso, então. Obrigada, Giovanni. Até eu vi um comentário do Daniel que a bioinformática foi o Mário que teve um grande avanço. Na verdade, realmente, teve um grande avanço e a bioinformática teve um grande papel realmente em como a gente lidou com a pandemia, com o clonavírus e tal. Então, obrigado, gente, viu? Por estar aqui até agora. Se cuidem, usem máscara, etc. Não aguentem. Até mais.